Estamos de volta no terceiro e último bloco do Duval Notícias e agora para trazer para vocês a Agenda Cultural. E quem traz todas as informações é o repórter Caio Augusto. É isso aí Marcelo, vamos para a primeira Agenda Cultural de 2019. No dia 12 e 13, neste sábado e domingo, volta tudo a normal lá no Largo São João com o projeto Vivo Largo São João. Das 19h30 às 22h você vai poder curtir muito forró e artistas locais que deixam a sua noite muito mais animada. Corre para lá, leva a sua família que eu garanto que você vai passar uma noite gostosa. Tem também na segunda-feira um novo projeto da Secretaria de Cultura. Lá na Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos. A biblioteca fica localizada na rua Minas Gerais, número 279, na Caique. É uma programação especial para a criançada de 6 a 9 anos. Vai ter filmes, contação de histórias e muitas atividades lúdicas para a criançada. Vale a pena conferir. Agora vamos para a programação no cinema no Vila Verde, Open Mall, que tem estreia do filme de Dragon Ball. Senhor Goku, me conta, por que quer tanto ficar mais forte do que já é? Vi muitos guerreiros incríveis no Torneio do Poder e percebi que preciso ficar mais forte ainda. Tô muito animado. Magnífico! Todos os dias em 2D, com sessões às 17h e 19h. Tem também dos criadores de Frozen e Zootopia, Wi-Fi Ralph, para toda criançada. Senhoras e senhores, dou a vocês a internet! Todos os dias às 18h30 e às 20h40. Esse é o milagre mais lindo que eu já vi. E quem continua em cartaz é o filme Aquaman. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acho que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. Eu já conferi, gente. Realmente vale a pena assistir. É um dos melhores filmes da DC, viu? Realmente vale a pena assistir. É isso aí, Marcelo. Se encontramos no próximo Agenda Cultural. E olha só essa informação, né? Foi divulgada aí pelo site G1. E realmente está gerando uma grande repercussão na cidade de Avaré. Um filhote de jacaré foi resgatado pelo corpo de bombeiros em um hotel fazenda. Esse fato aconteceu no dia 9 de janeiro em Avaré. De acordo com a corporação, os funcionários do hotel, que fica próximo à represa de Jurumirim, contaram que estavam indo alimentar os animais quando encontraram o jacaré perto do bebedouro das vacas. Uma equipe foi acionada e foi até o local. O filhote foi capturado e, em seguida, foi solto em uma área de preservação. Olha só o tamanho desse jacaré que foi localizado no hotel fazenda próximo à represa de Jurumirim. Daí, isso foi postado em sites, teve uma grande repercussão e as pessoas comentando também, né? Falou, pô, se é o filhote, cadê o pai e a mãe desse jacaré? Será que temos outros jacarés aí pela represa de Jurumirim? Algumas pessoas ficaram meio com medo, né? Outras não. Até teve, ano passado, teve um vídeo que circulou de um jacaré na água e todo mundo falava que era na represa e muita gente acabou duvidando, né? Mas olha só, não é que tinha um jacaré lá mesmo? Não sei se é o mesmo do vídeo lá, né? Mas é um jacaré bem grande aí que os policiais do Corpo de Bombeiros aí, os soldados, acabaram indo. Olha só, conseguiram apreender. Perto das vacas, né? Os proprietários lá do hotel fazenda ficam com medo, né? Porque atacam as vacas lá, né? Mas o animal acabou sendo preso aí, realmente. Sendo preso? Capturado. Preso não, né? Foi capturado e agora será solto novamente aí em uma área, né? E o pessoal está meio com medo aí, principalmente o pessoal que frequenta a represa de Jurumiri. Mas, segundo informações, não há perigo algum, pelo menos momentâneo, né? Muito bem, e a partir do dia 14 de janeiro, a Biblioteca Municipal Professor Francisco Rodrigues dos Santos vai oferecer uma programação de férias para as crianças de 6 a 9 anos. A iniciativa seguirá até o dia 25 de janeiro, em parceria com o apoio dos alunos do Instituto Federal do Estado de São Paulo, Campos Avaré, que prevê a projeção de filmes, contação de histórias e atividades lúdicas. O horário será de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde, na Biblioteca, que fica localizada no Centro Avariense de Integração Cultural, a CAIC, com acesso pela Rua Minas Gerais. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3733-6004. E o Museu Municipal Anitta Ferreira de Maria inicia aí o novo ano, reativando a campanha para digitalizar material de interesse histórico. Segundo o professor pesquisador aí o Gesiel Júnior, o trabalho é permanente e precisa do valioso apoio da comunidade. Todos podem ajudar trazendo álbuns de famílias e documentos familiares para serem reproduzidos digitalmente e conservados nos arquivos aí. Foto antiga, né? Foto da família antiga, da cidade. Temos várias fotos aí que retratam a história da cidade de Avaré. A gente vê algumas fotos e fala, nossa, como que era Avaré antigamente, como está agora, muita coisa realmente mudou. E com o apoio da Secretaria de Cultura, o órgão recebeu da Prefeitura, em meados aí, em 2018, né? Um moderno aparelho para digitalização de imagens, quando obteve a sessão do acervo fotográfico do memorialista Tininho Negrão, que veio a falecer aí, infelizmente, né? Segundo o Gesiel, esse investimento permite que documentos e fotos raras sejam escaneados e arquivados e pretende aí, em breve, abrir um acervo digital genealógico do município de Avaré. Outra parceria importante foi firmada recentemente com uma empresa de internet. É a empresa que oferece aí os sinais de banda larga, né? E ao serviço do museu também facilita a relação do órgão no universo virtual. O museu fica aberto de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia e da uma às cinco da tarde. Nesse período, a equipe de plantão recebe visitantes e executa aí a digitalização do material de interesse histórico. Mais informações podem ser obtidas aí por meio do telefone 9-9904-0073. Repetindo, 9-9904-0073. Importante a gente cuidar da memória da nossa cidade, né? Infelizmente, em relação a fotografias, documentos, a prefeitura está preocupada, o pessoal do museu está preocupado. Agora, o que a prefeitura não está preocupada é preocupada em cuidar dos prédios históricos do município, né? No final de 2018, nós trouxemos a informação para vocês aí sobre o antigo museu, que foi cadeia, que foi delegacia de ensino, que foi o antigo fórum, que está abandonado com o período de sessão de uso aí para expirar. Está para expirar no ano de 2019. E o que a prefeitura quer, na verdade? É devolver o prédio para o Estado, para que o Estado cuide. Porque para você recuperar, todo o projeto de recuperação e de conservação desse prédio, custa muita grana. Outro prédio que foi cedido para o município, que a gente trouxe também na reportagem, foi da antiga estação ferroviária, na Avenida Major Rangel. O prédio também foi repassado para o município, porém, está lá, se degradando com o tempo, sendo utilizado por moradores de rua, sendo apedrejado por vândalos. Infelizmente, essa história de Avaré vai se perdendo, né? E isso não pode acontecer. A prefeitura tem que cuidar desses prédios. O próprio Paço Municipal, se você ver a situação do Paço lá, precisa realmente de uma grande reforma à prefeitura de Avaré. Está feio? Você vai receber lá prefeitos, representantes, deputados num prédio daquele lá, né? A pessoa chega naquele prédio, prédio com a pintura toda desgastada, com problemas na estrutura. Precisamos cuidar, porque vai se degradando com o tempo os prédios públicos, né? Se deixar, uma hora, vai acontecer o quê? Não vai ter dinheiro mais para poder reformar os prédios aí. Então, vamos cuidar do nosso patrimônio para que a gente não fique, para que economizamos dinheiro, né? Ficar gastando, gastando, gastando com reforma também é um problema grande, né? A prefeitura que já não vem bem das pernas, a gente fala em relação financeira, né? Então, a gente pede aí para a prefeitura, cuide da história de Avaré, dos prédios históricos aí, dos prédios históricos que estão se deteriorando com o tempo. Muito bem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de emprego. É hora do Balcão de Empregos com o nosso repórter Adriel Fernandes. Voltamos com o primeiro Balcão de Empregos de 2019. Então, você que curtiu bastante as festas de final de ano, mas agora está preocupada com as contas para pagar, fique de olho nas vagas desta semana para a cidade de Avaré. Temos uma vaga para O PATI fica na Rua Bahia nº 1580, no centro de Avaré. E semana que vem, voltaremos com novas vagas de emprego. Está aí para você o Balcão de Empregos. Em breve, a nova rede de fast food de Avaré também estará contratando. Informações não contam que serão 40 vagas aí no total, né? Essa rede que vai se instalar aí em frente, ali é o Pão de Açúcar, né? A rede do Burger King. Ou seja, Avaré é evoluindo também nas redes de fast food que vem postando, não somente Avaré. O pessoal, quando olha para Avaré, olha para a região, né? Uma região realmente muito populosa. E o pessoal da região sempre está em Avaré. Então, para eles, isso realmente é motivo de também lucrar, né? Mas em breve estaremos divulgando aqui também quando abrir esse processo seletivo para a contratação para essa rede de fast food. E com essas informações, chegamos ao fim de mais um Duvalo Notícias. Você segue com a programação da Duvalo TV. Lembrando que as principais matérias veiculadas nessa edição serão disponibilizadas no Facebook da emissora. E eu te espero no próximo programa inédito. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho